É uma honra ter você por aqui, se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. O futuro parece bem esperançoso para você? Você viu como é em vários lugares? Então a natureza humana pode ser a mesma. Mas ainda assim, como será no futuro? Existe alguma... Previsão? O que vai acontecer no futuro? Sim. Veja. Se... Se o meu objetivo fosse fazer uma previsão... Então para que faríamos todo esse trabalho? Não importa o quão sombria a situação possa parecer neste momento, mas nunca subestime o que existe num coração humano. O que as pessoas realmente querem. Não subestime isso. Em dez anos o mundo inteiro pode simplesmente ter se transformado em uma possibilidade completamente diferente. Entende? Só que as pessoas precisam ser suficientemente cutucadas para começarem a se mexer. Mas quando elas começam a se mexer, você não sabe do que são capazes. Elas podem fazer algo que nunca antes aconteceu no planeta até agora, não é? Não é mesmo? Portanto, não tente prever o futuro. Veja que tipo de futuro você quer criar. Por que estamos sempre tentando prever o futuro? Eu quero que você estabeleça uma meta. Antes de morrer, eu quero deixar o mundo pelo menos esse tanto melhor. Não seria melhor assim? Em vez de prever o futuro, por que você não estabelece uma meta para si mesmo? Antes de deixar este mundo, vou torná-lo pelo menos um pouco melhor. Se todos nós definirmos uma meta como essa, definitivamente existe um futuro maravilhoso à frente, não é? Estamos esperando que das estrelas virá alguma orientação. Estrelas são pedras tolas e inanimadas. Ok? Você deveria ter cérebro e inteligência. Elas não têm tudo isso. Elas estão lá longe. Mas são apenas rochas. Tolas e sem inteligência, não é mesmo? Sim ou não. Só porque elas estão longe, não temos que lhes dar tanta importância. Elas não estão guiando nossas vidas. O destino humano está nas mãos humanas. Como lidamos com ele, é o que ele se tornará. Se lidarmos com ele de forma sensata, definitivamente haverá um amanhã maravilhoso. Se você lidar com ele de forma tola, definitivamente haverá um péssimo amanhã, não é? Então, não faça previsões. Previsões são um insulto à humanidade. Todas as previsões são um terrível insulto à humanidade, não é? Não é mesmo? Isso significa que não há valor para o que é um ser humano. Toda essa bobagem está acontecendo. Simplesmente porque você não percebeu a imensidão de ser humano. Quão grande é ser um ser humano? Isso não foi percebido. Existem histórias muito maravilhosas na Índia. Você deve ter ouvido. Na Índia existem histórias como esta. Se os deuses tiverem algum problema, se eles se metem em encrencas, eles descerão para encontrar com os sábios e santos, para pedir conselhos e consultoria. Você sabia disso? Isso é só para lhe dizer que um ser humano pode se elevar a tal ponto que até os deuses terão que buscar conselhos com ele. É só para lhe dizer sobre a imensidão de ser humano. O que isso significa? Então, se você perceber a imensidão de ser um ser humano, você não irá prever. Você irá criar. Temos apenas que criar, não prever. Esse é seu karma. Karma significa não algo que caiu sobre você de algum lugar. Karma significa sua ação. É sua criação. É você quem faz. Antes de você ir para a cama, tudo o que não é você, mantenha de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense nisso. A sua casa é você? Oh, minha casa. Tudo bem. Você tem muita paixão por ela, mas tudo bem. Mantenha de lado. Seu marido é você? Não. Essa é fácil. Ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Um pouco difícil, mas não. Eles não sou eu. Eles estão começando a te dizer. Se eles têm 12 anos, eles já te disseram. Então, as roupas que você veste é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos esses pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo o que não seja você, mantenha-os numa pilha. Não fisicamente. Apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia você pratica isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo o que você não é, o que você é, estará lá. O que você está se referindo como amor é basicamente a doçura de sua emoção. Se você sentar aqui, você poderá sentir amor por alguém que nem está aqui. Portanto, não tem nada a ver com ninguém. É apenas a doçura de sua emoção. Agora, o seu caso de amor, sua capacidade de amar, é por autopartida ou partida no tranco. Você pode usar outra pessoa para estimular isso dentro de você, ou você pode usar o mecanismo de autopartida. Veja, o que é essa necessidade de amor em um ser humano? Constantemente, um ser humano deseja ser algo mais do que eles são agora. O problema é que você deseja incluir algo que não faz parte de você como você mesmo. Esse é todo o esforço. Se isso acontecer emocionalmente, no nível emocional, se você tentar isso, chamamos isso de um caso de amor. Você está tentando fazer alguém que não é parte de você, parte de si mesmo, emocionalmente. Isso é um caso de amor. Se você fizer isso conscientemente, chamamos isso de yoga. Durante cinco minutos, todos os dias, sente-se com algo que não significa nada para você. Pode ser uma árvore, uma pedra, uma minhoca, ou um inseto. Depois de algum tempo, você vai descobrir que você pode olhar para isso com tanto amor quanto você tem pela sua esposa, marido, mãe, filho, ou cachorro. Pode ser que a minhoca não saiba disso, o inseto não saiba disso. Isso não importa. Se você pode ver tudo com amor, o mundo inteiro explode em um belo fenômeno para você. você percebe que o amor não é algo que você faz, é a sua maneira de ser. A atualização deve acontecer até um ponto em que onde quer que você esteja, você se sobressai. Mesmo se você morrer, você deve viver. Mas quando você está vivendo, você não deve estar morto. Muitos sábios santos como esse, os quais viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecer deles, esse tanto tem que acontecer com você, que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Ainda ontem, alguém estava me lembrando, nem eu mesmo tinha percebido isso. Eu tive uma agenda difícil nos Estados Unidos e no Reino Unido e eu aterrizei aqui. Fiquei apenas um dia no Ashram e depois fui para a Austrália, programação sem fim. Um dia eu adoeci, febre estúpida, e... então voltei para cá por apenas um dia. Depois fui para o Nepal, eu trilhei no Kailash. Trilha no Nepal, trilha no Kailash, eu voltei. Nem sequer um dia, metade de um dia, depois fui para o Calvary Colling. Sabe, eu estava em uma turnê nacional de cinco dias em que, você sabe, tentando avançar com as questões políticas para o Calvary Colling. Eu voltei e no mesmo dia dei início ao Calvary Colling e eu completei isso, voltei para cá por nem sequer um dia. Chegou o dia 17, nós viemos. Na manhã do dia 18, às 9 horas, saí de novo para reuniões em Bangalore, sem parar, sem parar, e foi somente ontem que regressei. Então, eles disseram, Sadguru, você não teve um dia de descanso? Hoje é meu dia de descanso. Ok? Por que vocês estão aplaudindo? Desde de manhã tem sido uma pilha de documentos e aqui estão todos vocês. E agora tem reuniões e reuniões e às 11 horas tem o Kalabairava Karma. Hoje à noite é Mahalaya Mavassya. Esse é um dia de descanso, ok? O corpo irá reclamar de vez em quando? É claro que vai. Se o corpo não está reclamando, significa que você não está fazendo uso dele. Olá? Ele tem que reclamar. Mas você não reclama. Isso é tudo que você tem que aprender. Para isso, você precisa de devoção ao que você esteja fazendo. Se você não tem devoção, antes do corpo, a mente irá reclamar, a emoção irá reclamar, tudo irá reclamar. Não, não, não. Primeiro, o corpo deveria reclamar. Isso significa que você está fisicamente esgotado. Depois, a mente pode tomar uma decisão um pouco criteriosa. como eu, você pode fazer uma pausa assim como eu. Isso significa que até as 12 horas da noite você estará ativo. Apenas até a meia-noite. Depois disso, você estará dormindo. Caso contrário, continuará até as 2 horas da manhã. É um dia de descanso. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, o corpo, não a mente. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, isso significa que você não está fazendo nada que vale a pena. Seu corpo deve estar constantemente esgotado. Ele deve sentir. É dura? Quando você vai para a cama, você não deve dormir, você deve morrer? Sim. Um travesseiro como esse? Você se deita na pedra, você cai morto. Simplesmente desse jeito? É assim que você deve estar no final do dia. Então, no dia seguinte de manhã, ele vai ressuscitar como se estivesse nascendo de novo. Desse jeito, não. Você deve sentir que é duro para o sistema porque essa é a sua natureza. Quanto mais você o esforça, mais forte ele se torna. Melhor ele se torna. aqueles que estão tentando poupá-lo para outro dia, não fazendo uso dele, eles vão... a vida não pode ser preservada. A vida não pode ser preservada. Isso deve ser entendido. Coisas mortas podem ser preservadas. A vida não pode ser preservada. Ela só pode ser nutrida e usada. Se você está tentando se preservar e poupar a si mesmo, não vai funcionar. Eles estavam constantemente me bombardeando em... onde foi isso? Bangalore ou Delhi? Em algum lugar? muita atividade. Reunião sem parar. Eu disse, eu vou tirar férias por uma hora. Quando você é jovem, mesmo aquelas férias de uma hora não deveriam existir em sua vida. Sim. Caso contrário, você envelhecerá muito cedo. Sim. aqueles que tiram muitas férias, eles irão envelhecer muito cedo. Quando você é jovem, nem mesmo cinco minutos de férias. Isso não significa que você esteja fazendo alguma coisa, fazendo, fazendo. Isso significa que, de uma forma ou de outra, você está constantemente se atualizando, seja com trabalho externo ou trabalho interno. Mas a atualização deve acontecer até certo ponto em que, onde quer que você esteja, você sai. Este não está em competição com ninguém. Mas essa vida deve chegar a todo o seu alcance. Não é assim? Isso é o que toda a vida está tentando. Isso não é uma exclusividade nossa. Um coqueiro está fazendo o todo possível para se tornar um bom coqueiro. Pleno. Assim é um pássaro. Assim é um gafanhoto. Assim é um verme. Assim é um elefante. Assim é tudo. Não é assim? Somente o ser humano está hesitando porque ele não aprendeu a lidar com a sua própria atividade cerebral. Seu próprio pensamento está bagunçando tudo. Mesmo uma pergunta básica, eu devo me tornar uma vida plena ou não? Tal pergunta se tornou um debate e as pessoas pensam que é a inteligência. Olá? Se você deve se tornar um ser humano pleno ou não, existe alguma discussão sobre isso? Não existe discussão sobre isso. Esse é um modo de vida. Esse tem que se tornar uma vida plena. Se esse se tornar uma vida plena, o que irá fazer? Não me interessa. O que esse fará, o que quer que faça, fará muito bem. Isso é tudo que importa. O que quer que esse faça, ele o fará bem. Isso é tudo que importa. Não é apenas um tipo de atividade que é importante no mundo. Toda atividade é importante. Se for bem feita, é fantástico. Seja lá o que for. Alguém varre o chão, veja, eles varreram bem, não é maravilhoso? Seria esse um trabalho inferior a qualquer outro? Então, para isso, para ver tudo da mesma maneira, para funcionar a toda velocidade o tempo todo, você precisa de devoção, você precisa do fogo da devoção. Caso contrário, Tairi. Por que estou falando contra Tairi? Isso pode se tornar discriminação contra as vacas. Mesmo que você morra, você deve viver. Mas enquanto você estiver vivendo, você não deve estar morto, não é? Olá. Aqueles que realmente viveram plenamente, mesmo que estejam mortos há muito tempo, eles ainda vivem, não é? De alguma forma. Sim ou não? Bem, ainda nos lembramos de Adi Yogi após milhares de anos, porque ele viveu tão intensamente. Muitos sábios, santos, como esse, viveram tão intensamente, que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecê-los. Eles ainda vivem em nossas mentes e corações. Dentro de alguns dias, é o centésimo quinquagésimo aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi. Veja, o homem ainda vive, simplesmente porque o que quer que ele estivesse fazendo, podemos concordar, discordar dele em muitas coisas, mas o que quer que ele estivesse fazendo, ele o fez absolutamente sem hesitação, não é mesmo? Esse tanto tem que acontecer com você, que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam impedimento em sua vida. Eles são instrumentos de empoderamento em sua vida. Isso é o que você deve fazer. Portanto, eu não estou tentando menosprezar, tampouco zombar das ciências médicas. É muito significativo o que foi alcançado nos últimos 30, 40 anos. É fenomenal? A questão é exatamente essa. Se você tivesse acesso à fonte daquilo que cria este corpo, definitivamente, todos os problemas que você gera dentro do corpo poderiam ser resolvidos. Agora, existem dois tipos de enfermidades, infecciosas e crônicas. Doenças infecciosas nos acontecem por causa de uma invasão externa de um organismo. Você deve ir ao médico. Não tente meditar sobre isso. Mas 70% das enfermidades do planeta são autocriadas. Eu estou dizendo autocriada porque acontece a partir de dentro de você. Portanto, o que está acontecendo de dentro de você pode ser muito facilmente corrigido dentro de você. O que chega até você vindo de fora, você precisa de ajuda externa para isso. Portanto, se você precisar lutar contra um organismo, então você precisa de remédios. O resto das enfermidades, quase 70% são autocriadas. por que seu corpo trabalharia contra você? Este corpo é essencialmente programado para a saúde. Cada célula deste corpo é programada para a saúde. Por que ele se voltaria contra você? Porque de alguma forma você não está mantendo-o feliz? Para colocar isso numa linguagem muito simples, por que sua própria família se voltaria contra você? De alguma forma ela não está contente com você, não é mesmo? Sim ou não? Ela não está contente com você com algo que você esteja fazendo? Assim, da mesma forma, algumas células do corpo, algumas partes do seu corpo não estão felizes com você por algum motivo. Você precisa prestar um pouco mais de atenção a uma maneira, uma maneira sistemática de prestar atenção a este aqui, porque tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado a partir de dentro? portanto, isso não é um milagre. Eu quero que as pessoas entendam que isso não é um milagre. Um milagre é... Suponha que você não soubesse o que é eletricidade. Eu cheguei aqui e acabei de apertar essa parte da parede e as luzes se acenderam. Quem você acha que eu sou? Suponha que, sabe, mil anos atrás se eu tivesse um telefone celular, eu poderia simplesmente pegar o celular e falar com alguém na América? Você pensaria que eu sou Deus, não é mesmo? Portanto, um milagre é aquilo que você não entende. Aquilo que não se encaixa em sua percepção lógica parece milagroso para você. À medida que sua lógica evolui, muitas coisas que foram milagrosas há 100 anos atrás são coisas normais no nosso cotidiano hoje, não é mesmo? Não é assim? Portanto, não é um milagre, é apenas uma compreensão mais profunda da sua própria, da maneira como você é construído. Portanto, isso é algo no qual nós precisamos prestar. Quero que você saiba de todas as pessoas que vão para a cama essa noite, mais de um milhão de pessoas não irão acordar amanhã de manhã. E se você e eu acordarmos amanhã de manhã, não é uma coisa fantástica? Um milhão de pessoas não acordaram. você acordou, não é uma grande coisa? Parece que você não pensa assim, porque o problema é exatamente esse. Você está vivendo com uma ideia de que é imortal. Quando eu digo que você é imortal, você não está realmente pensando que é imortal, mas você não está consciente de sua mortalidade. Se você não está consciente da sua mortalidade, em algum lugar você pensa que é imortal, não é? Quantos momentos em um dia você tem consciência de que é imortal? Se você estivesse consciente, você teria tempo para choramingar? Você teria tempo para brigar com alguém? Teria tempo para fazer alguma besteira com sua vida? Se você soubesse, se você está consciente de que é imortal, você não faria nada além do que é absolutamente necessário para você e a todos ao seu redor. Não pense que isso é uma coisa negativa. A morte não é uma coisa negativa. É a única coisa que agregou valor a sua vida. Se você estivesse aqui para sempre, você seria insuportável. Se você se conscientizar dessa uma coisa de que sempre eu estou consciente que eu sou mortal. Você não precisa pensar eu morrerei hoje. Não temos a intenção. Queremos viver o tanto quanto for possível. Apenas saiba que um dia eu vou morrer. Todos os dias, todos os momentos, se você se lembrar de que esta é uma vida breve. Eu sou mortal. Um dia eu acabarei. Faça isso por dois dias e veja. Desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso se você se esqueceu. Todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso que, desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque, vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para a outra se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você que está entre a vigília e o sono. É tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puff, você não sabe quando dormiu. se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina a sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. se você dorme de certa maneira, a manhã de manhã quando você acordar pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Amrita Njaya. Se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Tudo neste corpo foi criado a partir de dentro. Sendo assim, não poderia ser consertado de dentro? As milhares de pessoas que estão assistindo ao vivo na internet, todas elas querem saber. Existe alguma prescrição para uma boa saúde? espiritualidade, yoga, meditação? Porque eu vi, sabe? Alguma das coisas impossíveis que você fez por outras pessoas quando elas não estavam bem. Mas, e o mais importante, quando a sua saúde estava ruim. Nenhum médico ou nenhum dicionário ou anuário médico pode jamais detectar. Então, existe algo a mais para se manter bem? Eu li no livro. A Arundhati escreveu lindamente na sua biografia. Ela diz que você é um místico, sabe? Para ter tido uma doença não diagnosticada e depois ter conseguido curá-la. Veja. Eu espero que todos tenham a mesma pergunta sobre a própria saúde. Vocês querem permanecer saudáveis, certo? Eu sei que todos que estão nos vendo hoje eles querem saber por qual motivo o Dr. Hedgin nunca fez essa pergunta. Eu quero fazer um negócio com eles, mas também quero que eles fiquem bem. A questão é que nós criamos este corpo a partir de dentro. Portanto, o fabricante deste corpo está do lado de dentro. Então, se você tem um trabalho de manutenção a ser feito, você gostaria de ir ao fabricante ou ao mecânico local? Se você tivesse acesso, se tivesse acesso, você gostaria de ir até o fabricante? Se você perdeu o acesso, você irá até o funilheiro local para fazer isso e aquilo? Se não houvesse uma ciência médica como existe hoje, eu diria que pelo menos a metade das pessoas já estaria morta aqui desta plateia. Sim. Porque a expectativa média de vida de um indiano em 1947 era de 28 anos. hoje ela subiu para 64. Um fator importante é a ciência médica da maneira como ela é. Não há ninguém que não tenha sido feliz. Todo mundo já foi feliz. Mas o problema é eles não são capazes de mantê-la. Isso é tudo. Só há duas coisas. Quão alegre é você e quanta alegria você oferece às pessoas ao seu redor. Faça isso por dois dias e veja. Você se tornará algo verdadeiramente Ixacria é um processo extremamente simples mas uma poderosa ferramenta. Esses três ingredientes sua respiração seu pensamento e sua consciência na combinação certa se você usá-los. Sua capacidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é humano. Não se trata de ser super-humano mas sim de perceber que ser humano é... Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões que você... Por que eu... Por que o...